Ainda assustado, este homem conta que os bandidos entraram no escritório logo depois da saída de uma moça. Ela teria se passado por cliente e disse que voltaria com o noivo mais tarde. Após uma hora mais ou menos, o que se diz noivo, o bandido entrou com arma em mãos, eram 38 que eu pude ver, e pediu para as pessoas ficarem em silêncio e todo mundo se guardar num canto próximo aos banheiros. Os bandidos levaram todos os pertences das pessoas, entre alianças, carteiras, celulares, notebooks. Eu perdi um notebook e dois celulares e foi isso, foi uma ação extremamente rápida. Eles levaram o carro de um corretor que foi abandonado logo na esquina. Por sorte, vizinhos perceberam a movimentação e avisaram a polícia. Os ladrões fugiram neste carro, que foi abandonado próximo ao clube dos funcionários da refinaria de petróleo, juntamente com todos os produtos do roubo. 30 homens da polícia militar foram direcionados para o local, além do helicóptero Águia e o canil da PM de Taubaté. O tenente que comandou a operação conta que chegaram a perseguir os bandidos, mas não conseguiram capturá-los. Dentro da DC da Revap, eles encontraram o Matagal, abandonaram o veículo e adentraram o Matagal. Não foi possível a localização dos indivíduos. Somente a moça que ficou dentro do veículo com as pertences das vítimas do roubo. Essa moça tem passagem pela polícia? O que vai acontecer com ela agora? Vai ser liberada? A princípio não foi constatada se ela tem passagem pela polícia. A ocorrência vai ser apresentada à autoridade de plantão e ele vai deliberar se vai ou não mantê-la presa. A ação aconteceu a este plantão da construtora em São José dos Campos, no Parque Industrial. O terceiro, a mesma empresa, em apenas uma semana. O que as vítimas não esperavam era poder recuperar os pertences. Estamos todos contentes. Primeiro, por não ter sofrido nada de mal, assim, dando, né? E, segundo, que todos os nossos pertences foram resolvidos. Então, a polícia agiu de meus modos e está de parabéns. Agora, a polícia dará continuidade às buscas. O trabalho da polícia continua. Sendo localizados, serão trazidos até o plantão e apresentados à autoridade de plantão. Sendo localizados, serão trazidos até o plantão e apresentados à autoridade de plantão.